Como amolar uma tesoura? Parece simples, mas é complexo. Esse rapaz é o YouTube também, está lutando para crescer no YouTube patinho, levantar um YouTube patinho, amigo do Jorge Almeida. E nós estamos buscando patrocínio no mundo do YouTube, porque a cidade não parou para prestar atenção, mas é importante o YouTube na cidade, representa a cidade. Está molando? Vai fazer o teste nela. Olha o teste. Feito o teste? Aprovado? Aprovado. Aprovado. Cortando uma borracha. Borracha é mais dura. Borracha não, a bolsa dele. A bolsa dele. Aprovado. Qual o seu nome para eles? José Paulo, José Paulo. De Patinga, Minas Gerais.